Qual o tempo que você demorou para fazer o contorno? 25 minutos, só para esperar e eles tiram umas fotinhas ali na porta. Agora, você viu o tanto de agente na sombra? Tudo na sombra, tudo no carro com ar-condicionado e nós que pagamos os impostos e pagamos o salário desse, está aqui sofrendo no sol, esperando eles cortarem uma fitinha e tirarem uma foto. Qual que é a sua sugestão? Não poderia ter mais agente aqui? Não poderia orientar, desviar esse trânsito mais rápido? Na verdade, o que eles tinham que fazer era procurar uns horários melhores. Pega horário de pico para parar a cidade. Qual o tempo que você demorou para fazer os contornos aí? Ah, gastei uns 15 minutos. Demorando demais para liberar, não dá? Ah, está meio complicado, né? Tem polícia aqui na região, agente de trânsito, você já ouviu algum? Não, ainda não. Para trás não? Não, também não. Olha para frente, sua direita. O que é isso? Tem para todo lado. Olha para a esquerda lá. Está lotado. Agora você viu? Ah, sim. Não poderia ter um lá atrás para poder orientar? Orientar, facilitava, né? A obra é bem-vinda, né? Bem-vinda, muito, muito. Está faltando. Está ajudando muito do povo, viu? Porque a obra é boa, mas é para facilitar. Tem uma semana, a gente presta serviço, fica aqui. Nossa, tem dia de a gente ficar aqui 20, 30 minutos para atravessar. Ok. É o povo que fala. Linha dura tem essas vantagens. É a palavra do povo. A opinião do povo. Por quê? Vem cá, Pitty. Olha a quantidade de agente de trânsito. Uma avenida. O viaduto está sendo inaugurado nesta tarde, sexta-feira. Olha para a sua direita aqui o tanto de policial militar. Não poderia ter nenhum nesse momento aqui orientando, porque essa fila de carro aqui, ela está lá na Floriano Peixoto. Na Floriano Peixoto. E agora está fluindo. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha. Olha aqui, olha. Obrigado.